Quando abriu a porta, alguém falou assim, ó, desce porque o teu filho tá amarrado e vai morrer. E desceu, tomou um tombo na escada, levantou, o joelho sangrando, eu vi o sangue no joelho dela. Eu com o fuzil na mão, eu vi o sangue no joelho dela. E aquela mulher quando passou, me esbarrou, quando eu olhei, ela abriu uma cratela no meio dos amigos armados ali e abraçou aquele jovem. Eu vi lá atrás quando ele tomou o tiro e caiu no chão, os olhos abertos. Eu fiquei perto dele duas horas e ele cai do lá imóvel, com os olhos abertos. O corpo desaparece, não me pergunte como. Olá, Pai do Senhor, sou o pastor Demetrio Martins, daqui do Rio de Janeiro, o Complexo Alemão. Estou aqui no canal hoje, Semendo Vida, para dar o meu testemunho para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, antes de começar o nosso testemunho, trazer um versículo bíblico para a meditação. Esse versículo bíblico, ele fala muito ao meu coração, que está no Salmo de número 118, verso 17, que diz assim, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, hoje eu vivo para desfrutar a maravilhosa luz. É um versículo muito forte, como toda a palavra de Deus. Hoje, eu sou um pastor, congrego na Assembleia de Deus Ministério Sol da Justiça. Tenho por pastor presidente, pastor Manuel Martins Ricardo. A nossa igreja fica situada ali na Rua Joaquim de Queiroz, 266, Grota Complexo do Alemão. Onde eu fui criado, onde eu nasci, e estou ali até hoje, graças a Deus, casado hoje, tenho a minha família, que Deus me deu. E nós temos aí andado por diversos lugares, pregando a palavra, testemunhando do poder de Deus. Gostando que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Com 15 anos de idade, já nascido e criado ali dentro do Complexo do Alemão, eu era um jovem rebelde. Um jovem que não gostava de ouvir conselhos dos pais. E o que me chama a atenção é que a palavra de Deus é muito verdadeira. Paulo, quando ele vai fazer menção, lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 1 ao 3, ele vai dizer que o filho tem que ser obediente ao pai e à mãe. Filho, seja obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra venham a ser prolongados. E eu, com certeza, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia esse Deus poderoso que hoje eu sirvo, que tenho um prazer de servir. Com 15 anos de idade, eu era um filho que dei muito trabalho para a minha mãe. Não obedecia, não honrava. E comecei a entrar dentro de um caminho, um caminho que não teria volta. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz que há caminhos que, para o homem, ele parece direito, mas o filho, esse caminho é a morte. E eu comecei a entrar no mundo das drogas, do tráfico, indiretamente, envolvendo com drogas, envolvendo com maconha, cocaína, bebendo, me prostituindo. E, um certo dia, eu estava num lugar chamado Areal. E eu estava com um jovem, que era um amigo meu, e era por volta de 4 horas da tarde, quando ele falou comigo assim, olha, eu vou subir o morro, eu vou tomar um banho, eu vou colocar uma roupa, e quando for mais tarde, por volta lá de 7 horas, que o baile era às 8, vamos reunir a galera e vamos nos preparar para ir para o baile funk. Nesse dia, era um dia que todos nós íamos lá para o baile, porque tinha a disputa do maior troféu. Então, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, mas como o nosso grupo era um grupo maior, então já tinha aquela questão de já ganhamos, né? E, quando ele se retirou, que ele sobe o morro, que ele vai tomar um banho, na finalidade de tomar um banho, alguns homens armados ali pegam ele, enquadram ele e levam ele para um determinado lugar. E ele começou a espancar, né? A torturar, uma série de tortura naquele jovem. E aquele jovem, na verdade, ele era inocente e não tinha feito o que eles estavam acusando. Mais tarde, veio a descobrir que o objeto que some foi os próprios amigos deles mesmos, lá do meio da boca de fumo lá. Mas a corda, ela sempre vai arrebentar do lado mais fraco. E, quando aquele jovem sobe, bateram muito nele, amarraram ele, mas, pastor, como é que o senhor sabe disso? O senhor estava lá? Não, eu não estava lá. Mas, quando fizeram tudo aquilo com ele, mataram ele, tiraram a vida dele. E, um daqueles homens que fizeram aquela maldade, ele desce, eu estava lá no areal, e ele me chama no canto de uma parede, e eu, quando observo, ele está com duas pistolas na cintura. E ele falou comigo assim, olha, é o teu amigo fulano de tal, vai citar o nome do meu amigo, e ele acabou agora de morrer. Matamos ele, fizemos assim, e começou a trazer aquele detalhe da crueldade que eles fizeram com aquele jovem. E também me disseram o motivo, por que ele tinha morrido. E eu sabia, eu particularmente, eu sabia que ele não tinha feito aquilo. Mas a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, quando ele disse isso, ele mete a mão no bolso, eu achei até que ele ia meter a mão na pistola para me dar um tiro ali. Então, quando ele mete a mão no bolso, ele tira uma lista, que era uma folha de caderno, e ali havia muitos nomes, na verdade, uns dez nomes ali escritos. Que, antigamente, dentro do Rio de Janeiro, nas comunidades, quando uma pessoa, ela errava, né? Como eles usam o linguajar, vacilava na favela, aquelas pessoas eram apanhadas, o nome era colocado numa lista para morrer, e eram duas épocas. Era a época de final de ano, que vinha um acerto de conta, então matava ali no coletivo, ou se passasse o final de ano, ele esperava chegar na época do carnaval para poder tirar a vida, para poder ceifar a vida daquela pessoa. Então, nesse momento, quando ele mete a mão no bolso, eu achei que ele ia meter a mão na pistola, mas ele tira uma lista, e naquela lista tinha dez nomes ali escrito, e o meu nome era o segundo nome. Então, aquele jovem que eles mataram, ele era o primeiro da lista, o meu era o segundo, e assim os demais amigos que estavam envolvidos naquela lista para morrer. E ele olha no relógio e vai dizer assim para mim, olha, eu vou dar um prazo para você, até meia-noite, para que o objeto venha aparecer, porque se não aparecer, vai morrer você, e vai morrer todos os seus amigos. E naquele momento, o coração acelerou forte, a perna tremeu. Eu estou diante de uma situação muito complicada, sabendo que eu sou inocente, sabendo que o jovem que morreu era inocente, mas a corda vai arrebentar sempre do lado mais fraco. Então, quando ele virou as costas, eu pude observar ele indo embora, e ao mesmo tempo pensando, eu vou subir o morro, eu vou avisar a minha mãe do que está acontecendo, porque eu não posso ficar nesse lugar, senão eu vou acabar morrendo. e aí, de repente, eu ouço um barulho, e esse barulho, por trás de mim, dentro do complexo do Alemão, não tem cachoeira. Então, era um barulho como se fosse barulho de muitas águas. E quando eu olho, o barulho chama atenção. Então, quando eu olho para trás, eu estou vendo, eu estou olhando para ver se eu olhar, enxergava alguma coisa, mas, na verdade, eu só estava ouvindo o barulho de muitas águas. E no meio daquele barulho, eu vou ouvir uma voz que vai dizer assim, sai deste lugar agora. Não vi, mas eu ouvi a voz, sai deste lugar agora. Nesse momento, eu não entendia quem falava comigo, mas hoje, pela misericórdia, pela graça, pelo pouco do conhecimento que nós temos da palavra de Deus, eu sei que foi o próprio Deus que se manifestou lá atrás, para me dar um grande livramento de morte. Hoje eu tenho a certeza, hoje eu tenho a convicção que foi o Deus Todo-Poderoso que se manifestou para poder me dar aquele grande livramento de morte. Por isso que eu estou aqui hoje vivo, contando este testemunho para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. porque só Ele faz. Ele fala que sem mim nada podes fazer. E naquele momento ali, eu olho para o alto e penso em subir, avisar a minha família, porém, a palavra, ela estava martelando na minha mente, sai deste lugar. Era como se fosse a mesma mensagem que lá em Gênesis, capítulo 19, quando o Senhor está indo em direção a Abraão, está vindo dois anjos com Ele, e Abraão olha o Senhor do meio e Ele vai se curvar ali, os dois, Ele vai continuar indo em direção a Sodoma e Gomorra. Quando aqueles dois anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra para dar o livramento a Lóia e a sua família, o capítulo 19, no verso 17, o texto é bem claro. Eles vão dizer para a Lóia e a família, pega a tua família, escapa-te por tua vida e nem olha para trás. Então, a mensagem ali de Deus, no meio do areal, era sai deste lugar agora. Então, eu entendi que eu tinha que sair dali. Eu entendi que era necessário eu sair dali, porque senão eu ia morrer. Então, Deus se manifestou, ali para poder me dar aquele grande livramento de morte. Nesse momento, eu atravesso um lugar chamado Alvorada, vou sair perto de um lugar chamado Nova Brasília, lá no Complexo Alemão, e vou entrar dentro de um ônibus, 968, que ele venha de bom sucesso, em direção a Guadalupe. E ali, quando eu entro nesse ônibus, eu estou pensando para onde eu vou, para que lugar, aonde me refugiar, como é que eu vou escapar, aonde eu vou encontrar a Guarida. E, de repente, eu lembro de uns amigos que eu tinha em Cavalcante. Só que esses amigos, na verdade, não eram aqueles amigos que realmente eu imaginava que eram, porque eu sempre fui um jovem de disposição para fazer muita coisa errada. saia para assaltar, para roubar, furtar, assalto 157, a mão armada. Então, eu tinha dinheiro, tinha joia, eu tinha drogas. Então, essas pessoas me rodeavam para poder usufruir daquilo que eu tinha. Então, eu achava que todo mundo ali era amigo. E, quando eu estava na roda dos amigos, o que eles diziam? Isso aí é sangue bom. sangue bom era uma linguagem no passado que se usava para poder enaltecer uma pessoa, para poder massagear o ego daquela pessoa. E tem pessoas que adoram que o seu ego ele seja massageado. Então, eu me senti. Isso aí é sangue bom. Então, eu pegava o dinheiro, mandava eu comprar um tênis, uma bermuda. Naquela época, tinha aquela febre da roupa de marca, que era a Ciclone Company, era o Nike, era a Toulon, aquela escameta Toulon. Então, eu sempre gostei de andar na marca. Todo dia, eu tinha que andar com uma roupa e um tênis diferente. Então, hoje, eu reconheço e vejo que a verdadeira marca que eu tenho hoje é a marca de Cristo em minha vida. É por isso que Efésios, capítulo 4, verso 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque vó está selado para o grande dia da redenção. Então, hoje, eu tenho a marca do Cordeiro. tem a marca do Cristo poderoso que me salvou diversas vezes da morte sem eu ter entendimento. Muitas das vezes, quanto livramento Deus me deu sem eu saber que era o próprio Deus que estava me dando aquele livramento. Aí, o tempo vai passar. Eu chego no meio dos amigos, vou contar a história do que aconteceu, que eu precisava de um lugar para ficar. E o que aconteceu ali? coçou a cabeça, olhou para mim e falou assim, poxa, aqui não tem como você ficar, porque aqui não tem condições de você ficar. E como ele fala daquilo comigo, aquele amigo que já lá de sanguimão no meio dos amigos, eu fiquei pensando, e agora, para onde eu vou? Que rumo eu vou tomar? não posso ir para a minha casa. Se eu voltar para cá, vão me matar. Vão tirar a minha vida. Então, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Aí fui, sentei no meio de uma praça, lá em Cavalcante, e fiquei debruçado numa mesa de cimento, ali cabisbaixo, triste, as lágrimas descendo, e de repente, as horas foram se passando, e aquele jovem que eu contei lá no início, que estava na lista para morrer, eles vão descobrir também que havia um grande planejamento para tirar a vida tanto deles como a minha e os demais, então eles conseguiram escapar, e o lugar que eu estava era aquele ponte do encontro para ir para o baile, para fazer o assalto, então já era o lugar certo de todas as vezes que a gente se reunia, se reunia naquela praça. Sentamos ali, era por volta já de 11 horas da noite, ali com fome, eu particularmente usei muita droga, usei maconha, quem já usou essa erva maldita, sabe que a pessoa fica com muita fome, e eu não sei dormir sem antes me alimentar, se eu estiver com fome, eu não consigo dormir, eu precisava comer alguma coisa, mas aonde? Aonde eu vou? Não tinha como, aí quando foi 11 e pouca da noite, um jovem que também fazia parte ali das idas para os bares funk, dos assaltos, dos arrastões da vida, que eu não tenho orgulho e felicidade em lembrar desse momento, porque hoje eu vejo que eram coisas terríveis, e corri risco de perder a minha vida, minha mãe perdeu noites e noites de sono, minha mãe chegou a ser ameaçada de morte pelos atos que eu cometia, já imaginou uma mãe ser ameaçada por um ato irresponsável de um filho? Então assim, é muita tristeza, hoje minha mãe é muito feliz porque eu sou o servo do Senhor, hoje ela está na presença de Deus, glorificando a Deus, e hoje com toda dificuldade na cadeira de roda não tem impedimento, então hoje nós fazemos um trabalho assim, de buscar as almas, de resgate, mas voltando aonde eu estava, aonde dormi agora? Então, ele nos ofereceu um ferro velho, no ferro velho, pelo nome já diz tudo, não tinha uma cama, não tinha um travesseiro, não tinha um cobertor, tivemos que forrar ali uns papelões, botar ali uns jornais ali para deitar, para dormir, só que eu particularmente não dormi, a noite toda rola para cá, rola para lá, e o dia vai amanhecer, aí existe um texto bíblico lá em Salmo 42, no verso 7, que diz assim, um abismo, ele chama outro abismo, isso é uma verdade, um abismo, ele vai chamando outro abismo, o homem enganador, ele vai de mal a pior, então ali, amanheceu o dia, com fome, para onde eu vou, o que fazer, e aí, saí para a rua, comecei a andar, e tentei fazer alguns assaltos com os amigos, ou uma hora dava certo, outra hora não dava certo, e as coisas foram apertando, até chegou o momento de eu passar fome, e nesse momento de eu passar fome, foi um momento, assim, hoje eu entendo que foi um momento muito importante, porque, minha mãe faxineira, meu pai trabalhava em dois empregos, nunca deixaram faltar nada em casa, meu pai sempre foi trabalhador, minha mãe sempre foi uma mulher que correu atrás, e eu nunca valorizei, meu pai e minha mãe sem ter condições, na época de escola, me colocaram em colégio particular, para que mais tarde houvesse alguém na vida, para que mais tarde houvesse trazer uma felicidade para a família, então investiram muito na minha vida, só que eu andava com mentira, andava enganando, matava a aula, e isso foi acarretando em situações que mais tarde iria me prejudicar, só que ali no oba-oba não queria saber, e naquele momento ali, eu lembro que eu tive que esperar um supermercado, que era próximo do lugar que eu estava, abrir, e eu sabia que eles colocavam ali a lata do lixo, e quando colocaram a lata do lixo, as latas do lixo, eu fui até aquele local para mexer naquela lata, ali tinha algumas frutas amassadas, ali tinha produtos que já tinham passado da validade, como iogurte, como queijo, como presunto, e aí eu fui obrigado, a fome é terrível, eu fui obrigado a pegar a comida do lixo para matar a minha fome, e no momento que eu pegava aquela comida do lixo para matar a minha fome, eu lembrava da minha mãe, como assim lembrar da sua mãe? por quê? Porque a minha mãe, quando eu ia para o baile, quando eu saía, quando eu fazia as coisas que eu achava que tinha que fazer, a minha mãe dizia assim, está com fome meu filho, já tem um prato aí dentro do forno para você comer, e eu dizia assim para ela, mas esse arruino aqui é do almoço? Isso já na madrugada, que na verdade já tinha passado a hora do jantar, e ela disse, não, esse arruino é do almoço que sobrou e eu não comia, se o arroz da janta era sobra do almoço, eu não comia, se o almoço era sobra da janta, eu não comia, então minha mãe ficava muito triste, por quê? Ela ia para cada madame limpar o chão, minha mãe tem um dente quebrado na boca até hoje, porque um dia limpando o vidro da cada madame, ela caiu no chão e quebrou o dente, isso para buscar o povo nosso de cada dia, então até dia de domingo a minha mãe trabalhava, e aqui um filho irresponsável, rebelde, que não obedecia, que não gostava de ouvir, que não valorizava tudo aquilo ali, então mais tarde eu ia começar a colher aquilo que eu plantei, porque o homem ele pode, ele tem a opção de semear, você para e analisa, eu faço ou eu não faço, eu planto, eu não planto, mas o que você plantar, você vai colher, então o conselho aqui é, planta coisa boa, seja obediente, seja ouvinte, seja temente ao Senhor, anda na presença de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, então naquele momento ali, eu comecei a comer comida do lixo, literalmente a comida do lixo, coisa que eu não precisava, ou que eu nunca apreciei fazer, porque meus pais sempre valorizou a família, sempre honrou seus filhos, naquele momento ali o tempo foi passando, até um dia deu, a situação apertar muito, e nem comida do lixo encontrar para comer, então assim, o homem enganador, ele vai de mal a pior, naquele momento ali, as coisas, tinha dia que não tinha mais o que comer, a fome foi apertando, até meter a mão numa arma e sair para fazer alguns assaltos, para tentar arrumar alguma coisa, tinha dia que não conseguia arrumar nada, aí um determinado dia, chega uma notícia aonde eu está, porque na verdade a família mais tarde vai saber aonde o filho está, aonde o esposo está, fugiu do local, mas mais tarde vai entrar, vai dar aquele jeito de entrar em contato, e chegou até a mim e aos meus companheiros, que eles descobriram que lá no complexo do alemão, o jovem que mataram era inocente, aí você pode perguntar assim, mas inocente morre? Morre, como que o inocente morre? Um jovem inocente morre, um jovem inocente morre quando ele não obedece seus pais, quando ele não dá ouvido ao que os pais têm a passar para ele, é a palavra de Deus, se o filho não honra o pai, Efésios capítulo 6, se o filho não obedece, não honra os pais, ele não vive muito tempo na terra, ele vai de mal a pior, vai viver muito pouco na terra, agora, o filho quando honra o pai, quando honra a mãe, procura ser obediente, procura cumprir os mandamentos que estão na palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, vai viver bem, vai constituir uma família abençoada, Deus vai abrir as portas para a tua vida, aonde você colocar a planta dos teus pés, tu vai conquistar, aonde você colocar as tuas mãos no nome de Jesus, você vai prosperar, o Deus que está aqui nesta noite é o Deus que abre porta no lugar que não tem parede, esse é o Deus que eu sirvo hoje, hoje eu tenho um prazer imenso de servir a Deus, eu tenho uma alegria imensa de servir esse Senhor, mas outrora foi difícil porque eu indorei a palavra, não obedeci os pais, se você quer ter sucesso na vida, quer um dia entrar numa faculdade, se formasse alguém, procura o princípio de honrar os seus pais, obedecer, ah, mas o meu pai e minha mãe pegam no meu pé, pegam no teu pé porque não quer ver teu mal, porque se você estiver embaraçado numa situação difícil, os amigos correm, os amigos vão embora, os amigos viram as costas, mas o teu pai a tua mãe não vai fazer isso contigo, se for preciso, o próprio pai e a mãe dar a vida pela tua vida, eu me lembro que eu estava lá no complexo do Alemão, já envolvido no trato de droga, de um certo dia que trouxeram alguém amarrado algemado para morrer, e como era eu que decidia porque eu cheguei a um cargo de 25 boca de fumo, então quem mandava ali, entre aspas, era eu, então assim, eu que decidia o que teria que ser feito, então quando trouxeram um jovem amarrado, eu me lembro que alguém falou assim, ele fez isso, isso e isso, então pela lei da comunidade, é morte, a sentença era morrer, ele estava algemado, já tinha apanhado, e ali mandamos encostar um carro para poder depois levar o corpo dele, só que a notícia chegou até a mãe antes do acontecimento, e de madrugada quando bateram na porta da mãe dele, ela contando depois, todo mundo estava dormindo em casa, só a mãe que estava acordada, porque quando o filho está na rua, ainda mais dentro de uma comunidade, a mãe não dorme, a mãe não consegue dormir, o filho está na rua, houve um tiro, o filho está na rua, e quando bateram na porta daquela mulher, aquela mulher deu um pulo, quando abriu a porta, alguém falou assim, ó, desce, porque o teu filho está amarrado, vai morrer, aquela mulher não ficou perdendo tempo e se embelezando e colocando uma roupa bonita, ou indo para o espelho, não, aquela mulher botou uma roupa que ela achou e desceu, tomou um tombo na escada, levantou, o joelho sangrando, eu vi o sangue no joelho dela, eu com o fuzil na mãe, eu vi o sangue no joelho dela, e aquela mulher quando passou me esbarrou, quando eu olhei, ela abriu uma cratela no meio dos amigos armados ali e abraçou aquele jovem, e quem é que soltava aquela mulher? Quem tirava aquela mulher dali? É uma mãe, era uma mãe, cadê os amigos? Os amigos sumiram, eu olhei para o alto do morro e eu vi lá no meio das lajes, as pessoas no meio das lajes, nas janelas, esperando a hora que ia dar o primeiro tiro para executar, na hora ninguém fez um pedido, ninguém foi lá fazer um pedido, mas a mãe correu, arriscou a vida, abraçou o filho no meio de muitas armas, e alguém do lado falou assim, na linguagem lá, aí tia, teu filho vai morrer, nós vamos peneirar ele, e vamos jogar no micro-onda, jogar no micro-onda é quando executa o corpo, executa a pessoa e pega o corpo, joga dentro um latão, gasolina, taca fogo, some tudo, é o chamado micro-onda, e quando ele falou isso, aquela mulher ouviu, ela largou o filho, ficou de pé, e falou assim, ó, vocês não têm poder para matar o meu filho, e vocês não vão matar o meu filho, aquela mulher, antes de ser mãe, ela era a mulher de Deus, então ela tinha autoridade de Deus, o amor de mãe, que só está abaixo do próprio Deus, porque a tua mãe é tudo, então ela arriscou a vida, dando a própria vida dela pelo próprio filho, então você observa, que a mãe, ela tem que ser honrada, a mãe tem que ser respeitada, você tem que obedecer, é o que teu pai, é o que a tua mãe te orienta, se você quer viver bem, quer ter uma vida abençoada, prolongada na terra, você precisa honrar os seus pais, resumindo essa parte, pela ação desta mulher, eu olhei para aquela mulher, ela disse, ninguém vai matar meu filho, ninguém tem poder, e o que que provérbio 18, 21 diz, a língua tem o poder da vida e da morte, mas quem a bem a utiliza, come dos seus frutos, ela lançou a palavra como mulher de Deus, e lançou a palavra como mãe, então a palavra tem poder, e pelo poder da palavra, o inferno ficou confuso, as algemas espirituais do diabo quebrou, as correntes satânicas caiu por terra, porque todo mundo ficou sem ação, eu me lembro, eu estava lá, ninguém me encontrou, eu estava presente, e aí eu olhei para aquela mulher, falei, pega teu filho e vai embora, aquela mulher pegou o filho, abraçou, botou o braço no ombro dela, e saiu arrastando o filho, hoje, esse moço é o ministro de Deus, formou uma família, é abençoado por Deus, porque a mãe agiu, a mãe foi em cima, e os amigos, cadê os amigos, ei, presta bem atenção numa coisa, você que está me ouvindo, ouve o que o teu pai e a tua mãe têm a te dizer, sai fora, essas amizades que muitas vezes te envolvem, que te convidam para as coisas erradas, vai vir muitos, mas na hora de estender a mão, na hora que você mais precisar, não vai ter ninguém para te ajudar, a não ser o próprio Deus pela misericórdia e o seu pai a tua mãe, então escapa-te por tua vida, eu vi ali, sem entendimento, eu estava dentro daquele lugar quando disseram assim, mataram o jovem, inocente, então vocês podem voltar para casa, eu demorei dois dias para voltar para casa, que eu fiquei meio cismado, mas a notícia que eles estavam dizendo era verdadeira, eu volto ao complexo do alemão, vou para a minha casa, estou com a minha família, estou de volta ao meu lar, mas eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra de Deus e a palavra de Deus ela é muito categórica quando ela diz a vingança pertence a Deus, o natural nunca vai entender isso, o natural vai querer tirar satisfações, vai querer ir lá falar, se justificar, mas a palavra de Deus diz que louvado seja o nome do Senhor, quando Deus ele vai agir, quando Deus está agindo, nada e ninguém impede o agir de Deus, o homem natural não entende, a vingança é de Deus, pega o teu problema, coloca na mão do Senhor, quando eu volto, eu não tinha o que fazer, eu sou fraco, aqueles homens estão armados para cima e para baixo, só que eu não conhecia a palavra, não conhecia Deus, e por não conhecer a Deus, e por não conhecer a palavra, a minha vontade era de matar todo mundo, vou matar todo mundo, era a vingança, vingança, a vingança é um prato que se come frio, é o que dizem aí fora, por que é um prato que se come frio, porque vai premeditar o mal que vai executar, isso é um grande erro, naquele momento ali, foi passando os dias, foi passando as semanas, e de repente veio uma notícia, que Orlando, jogador, que foi um traficante, que comandou o complexo do alemão, na década de 90 para cá, que foi nascido e criado dentro do complexo do alemão, todo mundo conhecia desde a infância, estava preso, estava na cadeia, ele sai da prisão, não vai para o morro do alemão, ele vai para o morro do engenho da rainha, a notícia espalha no complexo do alemão, como eu conhecia, todo mundo cresceu junto, e ele vai para o morro do engenho da rainha, e eu pensei comigo, agora chegou a hora da vingança, aí eu saio do alemão, vou para o morro do engenho da rainha, aí como ele diz, fui formar com o Orlando, aí fui fazer parte do comando vermelho, aí eu estou ali trabalhando com o Orlando jogador, como um soldado do tráfico, andando armado, daqui a pouco já ajudando a ministrar ali quatro bocas de fumo, aí eu estou começando a crescer, entre aspas, começando a ser poderoso, ser conhecido, e ele então prepara ali um planejamento de três meses, eu me lembro disso, de invadir o complexo do alemão, tomar o complexo do alemão, e fazer do complexo do alemão ali, é o quartel general do comando vermelho, começa então o meu início direto, já, no engenho da rainha, e pós-complexo do alemão, fazer parte diretamente da maior facção do Rio de Janeiro, e quando o tempo foi passando e eu fui vendo muita coisa, eu fui observando muita coisa, falar pouco, observar mais, estar mais atento, o tempo vai passando e quando chega numa sexta-feira é o dia que estava marcado para entrar dentro do complexo do alemão e ali tomar o morro, tomar a favela, numa guerra que haveria, isso sexta-feira, só que de repente estávamos lá na escabaria do morro do engenho da rainha, preparando ali as armas, passando WD nas armas, botando subsalente, as mochilas, já preparando o capu, a roupa preta, aquelas coisas todas, e de repente um dos nossos amigos que estava ali conosco, ele pega um fuzil e dá uma rajada para o alto e na boca dele sai uma palavra dizendo assim, não é para ninguém entrar hoje, não era ele que estava falando, a voz foi diferente, o tom foi diferente, o convívio ali deu para ver que não era ele, ele deu uma rajada, ou seja, na hora de ir para poder invadir o alemão, o diabo toma a boca dele e fala isso, e todo mundo ficou assim, surpreso, porque um planejamento de três meses, agora sendo frustrado, um planejamento de três meses e o diabo, o diabo dando livramento para que não aconteça o derramamento de sangue, então quando você olha para a palavra de Deus, parece que isso é contraditório, porque João capítulo 10, verso 10, diz o que? O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas um pouquinho mais à frente, diz a palavra, mas Jesus vem para dar vida e vida eterna, só que o diabo vem para matar, roubar e destruir, então o planejamento de derramar sangue era de quem? Era dele, eu com uma guia no pescoço de uma entidade chamada Malandro, o diabo ali oprimindo, drogado, já praticamente duas noites sem dormir, usando muita droga, muita cocaína, para poder fazer aquele tipo de ação, e aí eu fui entender por que que o adversário, espiritualmente falando, ele se manifesta na boca daquele amigo, dizendo que não era para entrar, por que? Segunda, terça, quarta, quinta, dentro de qualquer comunidade, ou favela, como queira dizer, dentro de qualquer comunidade que tenha tráfico, que tenha droga, a venda da droga, ela é normal, o entra e sai, ele é normal, então fica ali algum soldado tomando conta, vigiando, ali vem o viciado, como se fala, os vapores vendendo nas drogas dele, mas quando chega na sexta, no sábado, domingo, feriado, o tráfico traz o baile para dentro da comunidade, quando o tráfico traz o baile para dentro da comunidade, o baile funk, que particularmente eu digo que é uma fonte de destruição em massa do jovem, porque o baile funk vai atrair multidões, e vai atrair de vários lugares, é caravana que vem de vários lugares, então a comunidade já está lotada, fica super lotada, então a droga vende ali numa situação muito rápido, é muita droga para vender, então tem que ficar muito homem tomando conta, observando, então para ficar acordado tem que usar maldita cocaína, eu cansei de ficar duas noites, três noites acordada, mochila de dinheiro, desce, sobe, desce, sobe, então para entrar numa comunidade que tem muitos homens armados, todo mundo atento, seria uma situação muito mais difícil, então o que o diabo queria? A proporção de derramamento de sangue era uma, a dele era muito maior, então ele entra e diz, não, hoje não é o dia, porque se a gente entra na sexta, a gente ia encontrar uma resistência muito maior, mas deixando passar a sexta, sábado, domingo, ninguém dorme praticamente, é cocaína em cima de cocaína, chega, quando chega no domingo da madrugada, segunda-feira, o corpo está muito cansado, então por mais que haja uma vigilância, a pessoa bate na cama, vai dormir igual uma pedra, era isso que o diabo estava tentando passar a mensagem, então vocês entram na segunda, entrando na segunda, aí ele disse, vai pegar assim, vai fazer assim, e vai fazer assim, e da forma como ele disse, não falo isso com alegria, mas da forma como ele disse, aconteceu, na segunda para terça entramos dentro do complexo e aí aconteceu muita coisa que aí não vou nem entrar em detalhe porque não edifica, mas era só você imaginar uma guerra de facção, o negócio ficou terrível, muito sangue derramado, foram três dias de batalha, até que estabilizou tudo, aí houve uma reunião, a partir de hoje você toma conta da parte tal, aí o eu sou, eu posso, eu faço, eu sei, tomou conta, o ego massageado, a disposição que tinha para uma guerra, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo, e o diabo é assim, ele te coloca no alto, quanto mais alto ele te colocar, quando ele te dá uma rasteira, a queda é muito maior, então naquele momento ali, eu não tinha uma mente de Cristo como eu tenho hoje, hoje eu tenho pela misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo, a mente de Cristo, hoje temos que olhar pelo olhar espiritual, analisar e ter o discernimento da paz de Deus, então naquele momento ali, o que estava acontecendo? Estava acontecendo muita festa, muita alegria, tomamos o Complexo do Alemão, o Complexo do Alemão agora é nosso, fizemos do Complexo do Alemão o quartel general da maior facção do Rio de Janeiro, e ali o tempo vai se passando, o tempo vai se passando, o tempo vai se passando, e livramentos, livramentos, Deus foi nos dando, teve um determinado dia que eu entrei dentro de uma vila pela madrugada, geralmente sempre era pelas madrugadas, e ali eu estava com uma granada pendurada na cintura, e essa granada quando eu estou descendo a escada ela cai da minha cintura, era uma vila fechada com muitos moradores, todo mundo ficou parado, não tinha como correr, porque se ela explodisse ele já era, ia matar todo mundo, e ficamos parados, estáticos, de repente, quando eu vi ela no chão, eu fui apanhar, o pino estava quase saindo, eu consegui pegar, botar o pino de volta no lugar, e ali não aconteceu nenhum mal, ali foi o próprio Deus, que se manifestou, não só a dar a minha pessoa, os que estavam comigo o livramento, mas principalmente os inocentes, que havia mulheres, havia crianças, se aquela granada ela estourasse ali, ia matar muita pessoa, então ali Deus se manifestou, Deus ali, ele deu um grande livramento de morte, aí um determinado dia, eu estava do outro lado, lá na pedra do sapo, que era uma das bocas de fumo que tínhamos, e eu estava lá fazendo a contabilidade, e aí teve uma ordem, de uma situação muito complicada, que nem gostaria de entrar em detalhes, mas eu vou contar porque Deus tem que ser glorificado, o nome do Senhor é que tem que ser glorificado, as coisas horríveis, não é bom nem muito falar, nem muito entrar em detalhes, porque não vai edificar, mas isso precisa ser contado para mostrar o poder de Deus, houve uma ordem de um jovem ser executado, eu lembro disso, e eu estava presente, e eu vi quando alguém mete a mão numa arma, e dá um tiro na cabeça dele, ele cai no chão, ali não precisava mais fazer mais nada, os olhos estão abertos, ele ficou duas horas ali caído, e aí de repente quando alguém falou assim, não, tem que tirar daqui, não pode ficar aqui, isso não sei o que, isso do outro lado, já do outro lado de olaria, aí todo mundo saiu, e quando foi para retornar, para buscar o corpo dele, o corpo não estava mais, ninguém entendeu, ninguém entendeu o que estava acontecendo, passou um tempo, isso um ano alguma coisa, e aí alguém vai dizer que como a mãe dele era crente, a mãe dele era da igreja universal, eu me lembro disso, e aquela mulher sempre foi uma mulher de fé, uma mulher, porque a história chega depois, uma mulher de fé, uma mulher de oração, a mãe dele era da universal, e esse jovem, na verdade, como ele saiu daí, ninguém sabe até hoje, como a mãe dele morava de um outro lado, então tudo que acontece em uma comunidade, todo mundo sabe, principalmente o tráfico, e aí, a história foi o seguinte, alguém disse assim, fulano de tal, não vou dizer nome, foi visto indo na casa da mãe dele, mas como? O cara estava morto, como é que o cara estava morto? O corpo sumiu, desapareceu, mas o cara estava morto, aí, disseram que ele estava indo na mãe dele de vez em quando, e ele ia sempre às madrugadas, para ninguém ver, mas um dia alguém viu, e começou a comentar, e nisso, fomos tirar isso a limpo, aí ficamos observando um dia, nada, dois dias, nada, quinze dias se passa, nada, aí um dia, estava numa laje, todo mundo sentado, aí descemos, ficamos lá perto do lugar, que a gente ficava observando, e de repente, eu vi, uma pessoa subindo, por um outro lado da escadaria, era por volta de três da madrugada, e eu achei aquele movimento muito suspeito, e quando a gente descemos pelo outro lado, eu vi com meus próprios olhos que era o mesmo que tinha tomado um tiro, que estava caindo no chão, com os olhos abertos, a cabeça sangrando, morto, literalmente morto, agora, por esse tempo que passa, ele já tinha se convertido, e, ia na mãe dele, escondido, visitar a mãe dele, contando assim, parece que até mentira, mas eu vi com meus próprios olhos, e quando testificamos que era ele, que tinha uma certeza que era ele, aí falou assim, deixa ele entrar na casa, deixa ele entrar, a gente desce, cerca a casa, ele entrou na casa, vimos como ele entrou na casa, cercamos a casa da mãe dele, e aí agora, está cercada a casa, quando a gente meteu o pé na porta, que entramos na casa, só está a mãe, e o cara não estava, só estava a mãe dele, mas eu vi, juntamente com os companheiros, que ele entrou na casa, cercamos a casa, eu vi lá atrás, quando ele tomou o tiro e caiu no chão, os olhos abertos, eu fiquei perto dele, duas horas, ele cai do lá imóvel, com os olhos abertos, o corpo desaparece, não me pergunte como, até hoje, ninguém consegue trazer essa explicação, mas, o mundo espiritual é dessa forma, não entendemos, e de repente, quando cercamos a casa, o camarada sumiu, aí eu me lembro, que dentro da palavra, em Atos, no capítulo 8, tem uma passagem, de Felipe, quando ele vai pregar para o Eunuco, e ele explica para o Eunuco, porque o Eunuco estava lendo um texto, mas não estava entendendo, e ele correndo, falou assim, entendes tu o que lês? E ele disse, como que eu vou entender, se não há ninguém que me explique? É o que sempre, quando eu penso nessa história, porque, de vez em quando, me apanho, pensando nessa história, porque eu vi, eu estava presente, ninguém me contou, e é o texto que vem, Felipe faz aquilo, que deveria ser feito, faz o Eunuco entender, entender a mensagem, e de repente, vum, desaparece, então Deus, ele tem as suas formas, de trabalhar, Deus, ele tem as suas formas, de agir, então, ali foi algo, sobrenatural de Deus, o tempo vai passando, e quando foi um determinado dia, eu estava numa reunião, na central, tem um lugar no complexo alemão, chamado Avenida Central, e ali, quando acabamos aquela reunião, era por volta de duas e pouca da madrugada, quando eu estou descendo, com 20 homens armados, e entro num beco, e quando eu entro num beco, ou numa viela, eu dou de cara, mais ou menos, uns 30 metros, ou 20 metros, com um homem subindo, naquele beco, ou naquela viela, a princípio, eu não sabia, quem era aquele homem, da onde estava vindo, aquele homem, então, como traficante da época, encostamos na parede, apontamos a arma para ele, e ele, quando eu olhei, eu vi que era um homem de Deus, ele estava cantando um hino, e ele vinha na mão, eu procurei observar, o que estava na mão dele, era uma bíblia, e eu pensei assim comigo, ele vai ver, os homens armados, está apontado, o beco é estreito, vamos ter que passar, temos que descer, primeiro vamos passar, depois ele passa, se ele quiser, e de repente, quando eu estou descendo, ele olha, e ele não recua, eu acho que ele vai recuar, vai voltar, eu acho que ele vai entrar na primeira viela, mas ele continua subindo, o morro, e ele para a minha frente, e ele olha, para dentro dos meus olhos, e eu estou com uma arma na mão, e ele olhou para dentro dos meus olhos, e falou assim, jovem, Deus vai salvar a tua vida, essa arma que está nas tuas mãos, ela só pode tirar a vida, se Deus permitir, e vou dizer mais, porque eu sou profeta, eu sou profeta, quando eu lembro desse episódio, não tem como não sentir a presença, não tem como, não tem como não sentir a presença de Deus, a autoridade de um homem de Deus, era muito grande naquele momento, era um são de Deus ali, o homem de Deus, porque na verdade, tem muitas pessoas, que tem medo de pregar para o traficante, tem medo de entrar em uma favela, em uma comunidade, é muito fácil pregar dentro de uma igreja, dentro de uma igreja é fácil, já entrou, está lá no altar, tudo certinho, tudo prontinho, mas não quero ver, é enfrentar os vendavais, é ver pessoas amarradas, que vai morrer, e você chegar lá na autoridade, no nome de Jesus, e falar, não, dá uma oportunidade, vamos levar, e aí o nome do Senhor ser glorificado, naquele momento ele falou assim, olha, Deus vai salvar a sua vida, essa arma que está em tua irmão, só pode tirar a vida, se Deus permitir, e vou dizer mais, porque eu sou profeta de Deus, o teu tempo acabou aí, e você vai pregar a palavra, se você endurecer o coração para Deus, ele falando para mim, se você endurecer o coração para Deus, você vai pregar a palavra de Deus, sentado numa cadeira de roda, assim diz o Senhor, aí quando eu vi aquela palavra ali, irmão, eu fiquei sem ação, eu não tinha reação, fiquei sem ação, aí atrás, os amigos, que estavam atrás de mim, armado, falaram assim, e, qual é patrão, como é que vai deixar o homem desse falar assim contigo, porque a Bíblia diz o que, o homem natural não entende as coisas do Espírito, então para um homem falar assim, para quem não entende é abuso, acha que não está respeitando a polição, porque era o gerente da boca de fumo, estava armado e coisa e tal, e falar assim com o traficante, não tem medo de morrer não, só que o homem de Deus, ele estava sendo usado por Deus ali, ele estava sendo usado por Deus, e naquele momento ali, quando ele falou aquilo, calado eu estava, calado eu fiquei, escute uma coisa que eu vou te falar, a Bíblia diz, que eu sou um príncipe, eu sou um herdeiro, eu sou embaixador do rei, aquele que serve a Deus, ele é herdeiro da glória, ele é filho do rei, e, além de filho, quando nós temos o título de filho de Deus, nós temos o direito, a herança, nós somos herdeiro, eu gosto de um título chamado embaixador, ou embaixador, porque o embaixador, ele representa o país dele, aonde ele está, mas nós, representamos como embaixador de Cristo, o céu, aonde eu e você estiver, então a igreja não é qualquer coisa, você que é servo de Deus, não é qualquer um, e você que está fora do caminho do Senhor, volta logo, e você que nunca foi servo, aceite Cristo, porque Jesus morreu na cruz, pelo meu e pelo teu pecado, para te salvar, para te dar a vida eterna, naquele momento ali, ele ninguém entendeu, tu vai pegar numa cadeira de rodas, como é que eu falasse contigo, calado eu estava, calado fiquei, quando eu desci a grota, sentei no meio fio, e aquelas palavras ficam martelando na minha mente, ficou batendo ali, batendo, todo mundo rindo, bebendo, se divertindo, usando droga, e eu quieto, calado, aquilo estava repetindo na minha mente, aquela palavra entrou, como uma flecha, aquilo me incomodou, aquilo me fez pensar, então a verdade, muitas das vezes, ela dói, a verdade, muitas das vezes, a pessoa não gosta de ouvir, mas a verdade é necessária ser falada, porque é a verdade quando ela entra, e a verdade é a palavra de Cristo, a palavra de Deus é a verdade que liberta, então como diz João, no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, verso 36, se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre, a palavra traz libertação, a palavra de Deus traz purificação, porque o próprio Cristo, em João 15, ele diz, voz está limpo pela palavra que vos disse, a palavra de Deus, ela traz a santificação, a santificação, ela nos separa, para algo específico, Jesus Cristo estava orando, em João 17, e quando ele vai chegar no verso 17, ele diz assim, santifica-o na verdade, porque a tua palavra é a verdade, como um vaso de honra na casa do Senhor, o vaso foi feito para estar cheio, e ele preocupado com a sua igreja, ele diz assim, em Lucas 24, 49, vai para Jerusalém, e ficai lá, até que do alto, sejais revestido de poder, e quando chega em Atos capítulo 2, a promessa se cumpre, o que que Paulo vai dizer, quando está escrevendo para os Romanos, capítulo 1, verso 16, não me envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação, então nós cremos na palavra, quem muda, quem transforma, é a palavra de Deus, porque já era para estar morto, há muito tempo, o diabo já tentou me matar, desde o ventre, com um parto complicado, cordão umbilical, enrolado no pescoço, já fiquei engasgado, quando criança, já caí de cabeça no chão, fui crescendo, sempre tentando tirar minha vida, mesmo na cadeira de roda, já tomei queda, já fiquei internado, oito meses dentro do hospital, em 2015 e 2016, o do médico chamava, me expor, ele falava assim, já era, acabou, vai morrer, prepara tudo, e a igreja, está em oração, e Deus, entrar com providência, o Deus que eu sirvo, ele é tão poderoso, que ele espera primeiro, o médico falar assim, não tem mais como fazer, não dá mais para fazer, já era, prepara, porque ele vai morrer, é onde quando entra, a impossibilidade do médico, onde Deus vai entrar, Deus, entrou com providência, e depois de oito meses, em 2015 a 2016, Deus me tirou, de dentro de um CTI, porque eu tive uma bactéria, chamada Síndrome Furnier, mas eu estou aqui, para a glorificação, no nome do Senhor, por isso, que cadeira de roda, não me impede, de pregar a palavra, por isso que eu entro, no nome de uma comunidade, entro nos presídios, ajudo tomar conta, de jovem, que estão dentro, de centro de recuperação, porque eu sei, o que aconteceu lá atrás, e eu sei, o que Deus fez, está fazendo, e vai fazer, você que está me ouvindo, abre o teu coração, para Cristo, deixa Deus, entrar na tua vida, porque, não, deixa Cristo, entrar, na sua vida, pega os teus problemas, e entrega na mão dele, confia nele, e o mais, ele fará, hoje, eu sou uma pessoa, diferente, transformada, eu era uma pessoa, que outrora, não ria para ninguém, não abraçava ninguém, não dava as costas, para ninguém, não amava ninguém, eu era pessoa fria, dura, calculista, hoje eu abraço, hoje eu choro, hoje eu amo, sabe, hoje Deus mudou a minha mente, Deus mudou a minha vida, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, eu sei que esse testemunho, vai para dentro dos presídios, eu sei que esse testemunho, vai, é sair das fronteiras brasileiras, e vai entrar em outros países, ele pode ser até traduzido, em outras línguas, Jesus te ama, ele quer salvar a tua vida, mas para isso, você tem que abrir o coração, você não precisa se envergonhar, não, abre o coração, para Jesus Cristo, porque quanto mais o homem contende com Cristo, pior fica para ele, quanto mais o homem resiste, pior fica para ele, não precisava, não precisava, hoje, pela misericórdia, pastor Demetrio Martins, que vos fala, está hoje numa cadeira de roda, porque Deus me deu oportunidade, para o evangelho chegar a mim, quando eu andava, quantos pregaram para mim, e eu não dei credibilidade, por quê? Porque era muito dinheiro, era muita fama, era muitas mulheres, era ouro, era roupa da marca, eu só queria andar com roupa de marca, cada dia, dinheiro, era igual lixo, tinha que não saber nem onde enfiar o dinheiro, tinha que arrumar alguma coisa, para gastar o dinheiro, mas, com toda aquela fama, com todo aquele poder, com todo aquele dinheiro que eu tinha, eu não tinha a paz que eu tenho hoje, eu não sabia, o que era, deitar a cabeça, num travesseiro, e dormir, como eu durmo hoje, tranquilo, porque eu sei que, quando eu estou dormindo, o Deus que está aqui, está trabalhando, está velando pela minha vida, o Deus que eu sirvo hoje, é o Deus da providência, é o Deus que abre porta, é o Deus que me coloca em lugares, que eu nunca imaginei, ó, eu outrora, era caçado pelas autoridades, procurado, para ser preso, hoje, eu entro nos batalhões da polícia militar, para pregar a palavra, prego no quartel general da polícia militar, prego no Cefap, que é o centro de preparação de praça, que são os policiais, que estão sendo formados, entro nos presídios, viajo para outros lugares, ando de avião para lá, vou de trem, vou a pé, vou de carro, eu tenho prazer de pregar, a palavra de Deus, ajudo a cuidar de pessoas, que estão dentro de um centro de recuperação, porque eu sei o que é, a pessoa ser dependente químico, está preso nas drogas, e precisando de um abraço, de uma mão, e muitas vezes, não tem alguém para ajudar, então o meu trabalho hoje é esse, é resgatar vidas, o ministério particular, é ministério resgatando vidas, aonde tiver uma alma, eu vou no nome de Cristo, não importa onde é, porque eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei o que Cristo fez por mim, então hoje, eu sou lavado e remito no sangue de Jesus, porque um dia, alguém lá atrás, se preocupou comigo, e levou o evangelho, então quando o homem de Deus, ele disse, olha, vai pregar numa cadeira de roda, os amigos ficam assim, mas, ué, qual é patrão, como é que vai deixar, um homem desse, falar assim contigo, o homem natural, ele não entende as coisas do espírito, os dias foram se passando, e quando chegou um dia, eu estava com uma, alguém trouxe uma ideia, de fazermos uma festa, lá em São Pedro da aldeia, dinheiro tinha, poder tinha, droga tinha, tinha tudo, para construir, ou para a realização dessa festa, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz, o homem, pode fazer os seus planos, mas a resposta, vem dos lábios do Senhor, e naquele momento ali, eu lembro que numa sexta-feira, eu estava planejando, né, ir para a festa, já tinha um carro pronto, para me levar, para essa festa, e quando eu estou, descendo o morro, já para poder me preparar, para ir para esse lugar, de repente, quando eu entro num beco, eu ouço, perdeu, foi uma palavra, que nunca mais eu esqueci, perdeu, eu fui surpreendido, e de repente, deram uma rajada, de metralhadora, e deram a segunda, quando pegou nas costas, pegou nesse braço, esse braço aqui, hoje ele tem um certo defeito, tem uma munição, tem uma bala aqui nesse braço, pegou um tiro no tórax, pegou na minha T5, que eu perdi o equilíbrio, os dois pulmões foram perfurados, e eu caí lá embaixo, dentro de uma vala, cai com a cabeça, o tronco, mergulhado, dentro de uma vala, e aí, fica a pergunta, cadê os amigos? Ué, mas eu não tinha tanto insegurança, cadê os seguranças? Mesmo que tivessem armado, se o Senhor não guardar, se Deus não guardar a tua vida, não adianta, em vão, é a vigilância do sentinelo, não adianta, naquele momento ali, estou caído, tentando respirar, tentando sair, só que os braços não tinham força, e de repente, escute isso aqui, um vento frio, gelado, adivinha, eu tento classificar isso, tenta imaginar, a dor que você já sentiu, a pior dor, tenta imaginar agora, o momento de agonia, que você já passou, e o frio, que você suportou, junta tudo, não chega a 1%, de quando a morte, chega, na vida, de uma pessoa, sem Jesus, morrer sem Jesus, é ser julgado mais tarde, para ir para o inferno, naquele momento, eu perdi minha vida, eu fiquei a noite toda, dentro de um buraco caído, um vento gelado, soprou, veio pelas minhas pernas, foi subindo por aqui assim, eu senti, quando fui arrancado, de dentro do corpo, ninguém me encontrou, eu vi meu corpo no chão, os olhos abertos, muita lama, muito sangue, foi uma peleja, foi uma batalha, uma coisa terrível, que tem que ter tempo, dias para contar, só esse detalhe, porque eu ainda acredito, que nem dê para contar isso, porque é muita coisa, que eu vivi ali, caído naquela vala, o corpo caído naquela vala, e o processo, que eu estava passando, aí provérbios, capítulo 15, verso 24, diz assim, para nós que temos o entendimento, o caminho da vida, é para cima, para livrar, a alma do homem, do inferno que está embaixo, Deus, ali se manifesta, quando foi pela manhã, que estava clareando o dia, eu ouvi uma voz, que disse assim, eu tenho uma obra, na sua vida, eu ouvi, e quando eu vi, a voz de Deus ali, caído, naquela vala, eu voltei para o corpo, deu aquele impacto no tronco, e a cabeça levantada, a vala e caí de volta, eu estou achando, que dava para levantar, mexer a mão, me arrastar, nada do corpo mexia, só os olhos que abria, e nesse momento, eu caí de no chão, eu pude ouvir um barulho, de um portão que se abria, ou abria um portão, e quando eu tentei virar o rosto, com a força que eu tinha, eu vi aquele portão sendo aberto, e vi uma pessoa, saindo para fora, e era momento do tiroteio na favela, porque, quando eu fui baleado, aí o tiroteio começou, em vários pontos da comunidade, quem estava comigo, não pôde estar mais comigo ali, e num tiroteio, dentro de uma comunidade, ninguém sai para fora, as pessoas, elas procuram abrigo, dentro de casa, banheiro, dentro do bar da cama, mas não sai para fora, ninguém é maluco, o suficiente, para sair para fora, e de repente, eu consegui, eu consigo ver, dois pés descalços, uma pessoa descalça, eu só vejo os pés, porque eu não conseguia levantar a cabeça, e eu notei, observei que não tinha, e não calçava nada, aquela pessoa vai arriar, vai ajoelhar, vai colocar a mão debaixo da minha cabeça, e vai virar o meu corpo, e quando eu olho, o pregador que pregou no caminho, dizendo que eu ia pregar numa cadeira de roda, então você analisa, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um chamado, não adianta que os planos de Deus, não vai ser frustrado, ninguém pede o agir de Deus, ninguém pede o operar de Deus, o que Deus determina, o que Deus decreta, ele vai fazer, porque ele é Deus, daquele momento ali, os moradores, alguns moradores ali, reuniram, e me apanharam, me colocaram num carro, e deram entrada no Hospital Geral de Bom Sucesso, 4 de julho de 92, me lembro a data, dentro do hospital, até hoje, me perguntam, e eu me pergunto, por que que, nenhum oficial, nenhum policial foi ali, não sei, o que aconteceu, só sei, que depois de 9 dias, que eu estava dentro do hospital, que o médico, quando foi 9 horas da manhã, no dia que eu dei a entrada, quando foi 9 da manhã, minha mãe chegou lá, junto a algumas pessoas, e, naquele, aquela confusão ali, falou, só pode entrar uma pessoa, e alguém da família, e a minha mãe falou, só a mãe dele, e eu estava lá no quarto andar, em cima de uma maca, para ser colocado dentro, num saco preto, o Deus que está aqui, fez as coisas mover, a perna treme, os olhos abrem, a confusão no hospital, está morto, já não está mais morto, a notícia espalha, os que me acertaram, nas costas, descobre, e alguns dias depois, tenta ir no hospital, para me, executar, pelo menos, era o pensamento de muitos, só que Deus vai lá, e me tiram um dia antes, e me levam para um outro lugar, ou seja, me transferiram para um outro lugar, ali, os médicos fizeram o que tinham que fazer, e disseram, cadeira de roda, vim para casa, depois de alguns dias, fizeram aquela festa, mataram um boi, deram rajada, soltaram fogos, mas nesse momento, o tempo vai dizer, quem é quem, é o tempo que vai dizer, é por isso, que você precisa, valorizar, as pessoas certas, começando dentro de casa, valoriza, a sua mãe, valoriza, o seu pai, valoriza, a sua família, porque na hora do oba-oba, existe muitos amigos, mas na hora da verdade, na hora de estender as mãos, aí você vai ver quem é quem, e tem hora que alguém fala, não, fala muito, fala demais, então Deus, ele usa o tempo para falar contigo, é o tempo que vai mostrar para você, quem é quem, sai fora, sai fora dessa amizade, abre o teu coração para Deus, valoriza mais a sua família, naquele momento ali, quem estava ali, minha mãe sofrendo, e agora me deram alta, vim para casa, fizeram aquela festa, o tempo vai passando, todo mundo vai sumindo, e quem fica ali, minha mãe, cadê as mulheres, que eu tolo, eu tinha que brigar, por mim lá na favela, sumiram, cadê a fama que eu tinha, acabou, cadê o poder que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, sumiu, acabou tudo, Deus ali foi trabalhando, e Deus então enviou dois homens, e uma mulher de Deus, entraram dentro da minha casa, e pregaram a palavra de Deus, a palavra foi conhecida, a verdade, a verdade, o que libertará, evangelho não é teoria, evangelho é prática, eu tinha que descer um morro, eles perguntaram, você quer ir na igreja, eu balancei a cabeça, botaram a roupa no meu corpo, desceram comigo no morro, me levaram para uma igreja, e quando eu cheguei lá na Penha, no bairro da Penha, na comunidade evangélica, é, Chequená, que na época, era o bispo, bispo Marcos Moreira, era ele que era o pastor daquela igreja, cheguei naquela igreja, assisti o culto, e Deus então usou a mulher de Deus, e disse, eis que aquela metralhadora não te matou, porque o Senhor estava naquele lugar, aí Deus foi dando todos os detalhes, do que aconteceu, como é que aquela mulher sabia disso, porque aquela mulher nunca me viu, na verdade, o termo, matar, natural, ninguém estava entendendo, mas, eu fiquei a noite toda, fora do corpo, e Deus me trouxe de volta, agora, quando eu estava, naquela situação, dentro do culto, indo para o culto, voltando, Deus foi me preparando, me preparou, me batizei nas águas, e agora comecei a caminhar, a fazer a obra do Senhor, e logo depois, quando foi em 94, houve uma guerra, dentro do complexo alemão, houve uma traição, e eles mataram o orrano jogador, mataram umas 13 pessoas, jogaram os corpos em determinado lugar, aqueles homens que invadiram a favela, tentaram me achar, para tirar a minha vida, eu ouvia, a voz daqueles homens, no beco, na porta, aonde eu morava, eu não sabia, se orava, se chorava, porque eu pensava, na minha família, que não tinha nada a ver, com a história, e eles estavam matando, fazendo, acontecendo, mas, Deus falou comigo, não temas, Deus falou comigo, ali em cima do leito, não temas, aquele vento, passou, e ali agora, eu comecei a dar os primeiros passos, comecei a viajar, comecei a pregar a palavra, logo depois, Deus preparou um casamento, me deu uma família, e hoje, nós estamos pregando a palavra de Deus, então, que essa palavra, essa palavra, ela venha a servir, de reflexão, para a sua vida, esse, na verdade, é um testemunho, que eu passei aqui, de uma forma resumida, mas dá para você entender, num todo, que Deus está falando contigo, então, se você quer ser uma pessoa abençoada, abre o teu coração, para Cristo, deixa Cristo, trabalhar na sua vida, eu tenho a certeza, que o Senhor tem coisa grande, tem coisas maravilhosas, para a sua vida, hoje, eu sou um pastor, hoje nós temos, uma congregação, não sou o pastor presidente, mas eu tenho um pastor, que abençoa o meu ministério, me dá toda a liberdade, meu pastor Manuel, e hoje nós pregamos a palavra, em diversos lugares, para ganhar almas, para o reino de Deus, hoje eu posso dizer, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu deito a minha cabeça, no travesseiro, e tenho o meu sono tranquilo, Deus, é o Senhor, que suple, todas as suas, necessidades, assim como suple a minha, então, aonde eu vou, eu falo do amor de Deus, eu não posso deixar, de contar as maravilhas, que o Senhor, ele faz, como o próprio, apóstolo, João, e Pedro, ele vai dizer, lá no capítulo 4, de Atos, verso 19 e 20, não podemos deixar, de falar, aquilo que temos visto, ouvido da parte de Deus, então, eu quero que Deus, através desse testemunho, pelo poder da palavra de Deus, ele possa abençoar, a sua vida, a sua família, os seus projetos, eu sou o pastor, Demetrio Martins, e estou aqui, contando esse testemunho, para esse canal abençoado, que tem alcançado, muitas vidas, e tenho certeza, que vai continuar, alcançando, vidas, e mais vidas, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe, a sua família, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente que é plantada, em terra boa, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, que irão abençoar, a sua vida, até a próxima, e fiquem com Deus.